Enquanto isso, vou fazendo aqui os exercícios de Martim 2. Eu estou respirando. Valeu, Malu. Se inscreveu no Grupo 1, inscrição, completou dois meses. Aí sim, valeu aí pela força aí. Uma aba para o trabalho e uma com a live aberta. Valeu. Nossa, o soluço aqui hoje está osso. Meu Deus. Se tomar três goles d'água melhora na hora? Deixa eu ver como é que está a enquete aí. Nossa, estão falando que pendurar peças no Glitz cura mais rápido o soluço? Manteiga Gui em segundo lugar. O problema é que eu ainda não tenho... Eu nem sei como que escreve Manteiga Gui. Eu escrevi certo. É G-H-E-E. Deixa eu ver aqui no Google rapidinho. Eu não sei como que escreve Manteiga Gui. Ah, eu escrevi certo. É Manteiga Gui. G-H-E-E. Inflamação subs. É, tem um botão do painel aí. Painel embaixo aí. Sobre a questão dos subs, né? Se a pessoa quer usar o Twitch Prime, por exemplo. Tá, pois bem. Vamos lá. Vamos fazer aqui hoje os exercícios de Mate em dois. Vamos ver se o soluço aqui me ajuda. Quer dizer, não me atrapalha, né? E... Então vamos lá. Enquanto isso... Vamos responder na enquete aí. Qualquer coisa... Eu tento alguma técnica aí que alguém... Opa, nóis! Que alguém passou aí. Cara, deu o soluço do nada, assim, agora. Dez minutos atrás. Pois bem. Vamos fazer aqui uns exercícios de Mate em dois. Para a gente treinar o cálculo, né? Então, assim... Lembrando... Sempre quando você quer resolver exercícios de Mate... Isso é uma das coisas que mais vai exercitar o teu cálculo, né? Igual eu já falei em outras aulas, em outras lives de segunda referentes ao cálculo. Ah, deixa eu ligar aqui no celular para eu acompanhar o chat aqui também. Basicamente, a gente pode ter duas formas muito interessantes de trabalhar o cálculo ou a tática, né? Uma é aprender os padrões de Mate, né? Igual o que a gente está fazendo aqui agora. Resolver exercício de Mate em um, Mate em dois e coisa do tipo. E a outra coisa é treinar os principais padrões táticos. Que, por exemplo, ataque duplo, ataque descoberto, cravado, etc. Muitas vezes, até esses padrões de tática, eles também são padrões de Mate. Ó, só para quem está entrando agora, eu estou um pouco com soluço. E realmente é complicado. Pois bem, por que a gente está treinando aqui Mate em dois? O que Mate em dois é uma das coisas... Lembra que a gente, nas aulas anteriores, a gente fez muito Mate em um, né? A gente terminou já aquelas etapas do Mate em um. Agora a gente está focado em Mate em dois, porque eu diria que é a sequência. O Mate em um é como se fosse a introdução para o Mate em dois, entendeu? Não dá para você começar de cara no Mate em dois sem ter dominado o Mate em um. Mas para quem não viu as aulas passadas, só colocar exclamação YouTube 2, aparece no canal Método Caso Xadrez, que fica os aulões todos salvos ali, entendeu? É, mas isso vê depois se for o caso. Também acho que os vídeos aqui ainda ficam 14 dias na Twitch e tal. É, e também estou subindo até para o Facebook Live lá. Pois bem, é, então assim. A gente quer que chame o Rajado? O problema é que eu fechei a porta e o Rajado hoje aprontou. Estou meio de mal, meio de mal dele aqui. Ele entrou aqui no escritório e fez uma baguncinha aqui. Mas agora, está de boa. Mais tarde eu chamo ele. Então é... Igual assim, a gente já fez os Mate em um, agora a gente vai para o Mate em dois. Mate em dois são uma das coisas mais importantes que tem nessa parte do cálculo. Porque treina primeiro, você trabalhar a visão de dois, lança a frente. Então você tem que calcular uma jogada tua, a resposta do adversário, que às vezes são várias. São várias respostas. E aí você tem a contra-resposta frente a cada opção do adversário. Vai ter alguns exercícios de Mate em dois que são realmente bem difíceis. Eu já até falei em outras lives que até o Carlsen treina Mate em dois. Mate em dois é igual a qualquer exercício de xadrez. Vai ter difícil, vai ter fácil, vai ter mediano, entendeu? Então assim, às vezes a pessoa pega um exercício aleatório de Mate em dois e fala assim, ah, é fácil esse. Mas depois ela pode pegar um que seja super difícil, entendeu? Entendeu? E o soluço aqui que está me matando hoje, que está osso. Começa, algum livro indicado para mais de dois anos de rede em cálculo e estratégia? Os livros que eu tenho a trabalhar na live, acho que já ajudam. Por exemplo, a respeito de cálculo, eu sugiro a pessoa, por exemplo, fazer aquele aplicativo, programa de xadrez, que seja o CTA. E estratégia, bem, tem um monte. Ah, o meu sistema, eu já falei, se a pessoa já tiver lido o meu sistema. O livro que eu estou trabalhando aqui é aquele livro lá, deixa eu pegar aqui. Depois eu tenho que fazer uma lista de livros. What it takes to become a chess master? Esse é um bom livro de estratégia, é o que eu tenho trabalhado de vez em quando nas lives de quarta-feira, né? Então, mas tem muitos outros. Aí depois a gente pode ver uma live só sobre livros. Tá, deixa eu ler aqui o que vocês falaram mais. Tem que chamar o rajado duas vezes. Fazendo aquele CTA, sim, ele é bom. O Doug Taleb, boa tarde, Roberto, tudo bem? Você dá aula particular? Sim, eu dou aula particular. Por enquanto é o meu principal trabalho. É só você acessar o www.casadoxadrez.com Barra M e Traço Molina Tem um botão embaixo da Twitch aí Que você acha, tem vários botões ali, você acha o link já da Casa do Xadrez, beleza? É www.casadoxadrez.com Beleza? Doug Taleb Estou com 1.300 códigos para estudar Fazer, muito tática, estudar estratégia e estudar finais E treinar, jogar na internet Deixa eu beber uma água aqui Já que o pessoal está falando que isso pode resolver soluço Aliás, eu não vi o que deu a enquete aqui Sou meio capivara de enquete O que ganhou? Alguém sabe? Como que eu vejo isso? O resultado da enquete Nesse negócio da enquete Eu ainda tenho que aprender Bebe uma água Deixa eu ver Tem que dar uma golada grande, não é isso? Como que é? O Gladstone falou aqui Coloca a água na boca Abaixa o pescoço Depois engole a água Forçando a garganta Que o soluço acaba Deixa eu ver Capaz, se resolver isso aí Vai ser massa Pendurar peças no Blitz venceu? Caramba Estou usando aqui a tática do Gladstone Para ver se funciona Tem que dar três pulos depois de tomar água Tem aquelas Já ouvi falar que Viu a nova regra da Twitch? Qual que é a nova? A da música? É, eu estou ligado Por isso que eu vou ter que fazer Lives quando for fazer com música Vai ter que ser sem Essas músicas de Sem direitos autorais, né? Vou ter que checar certinho aí Arrumar os playlists É, exatamente Inclusive até para vídeos antigos Eu vou ter que deletar alguns vídeos Que tiveram música Apesar de que ficava em silêncio A Twitch já Ela já meio que deixava Silenciado o vídeo, né? Mas tem uns Uns Twitch Grande aí Que a galera está com problemas aí Vamos ver Tem que fazer norma de M Pois é Então vamos lá Voltando aqui Agora vamos fazer os exercícios de mate em dois Vamos ver quantos a gente faz aqui Esse aqui é bem tranquilo Eu estou usando aqui o programa Chess Base Mas é o livro do Polgar, né? Que é o pai das irmãs Polgar E daí É, por exemplo Se ele jogar rei C1 mate em C2 Se ele jogar rei A1 mate com cavalo em C2 Então quando a gente faz mate em dois A gente sempre tem que prever qual que é a próxima jogada Esse aqui é bispo G4 Começa fácil, né? Mas depois vai complicar E depois mate do corredor Vou fazendo aqui alguns rapidinhos Deixa eu só ajustar aqui Para ficar fácil de eu passar para o próximo Esse aqui Esse eu tenho que pensar Rapaz Ah, tá Dama é 1 Se ele cobrir de torre Mate em G3 Se ele jogar rei G4 Mate em E4 Então a gente vai treinando aqui Para melhorar nosso cálculo Mate em dois A gente sempre tem que prever Qual a jogada que o adversário vai fazer Para se defender E outra Mate em dois é um tipo Oh, pior que melhorou mesmo Eu sou o Lúcio, cara Caramba Acabou o Solúcio? Sério mesmo? Essa técnica do Gladstone aí funcionou? Valeu Raul Borg Se inscreveu no grupo 1 Obrigadão aí Caramba Parece que funcionou mesmo Que lendário o Gladstone aí Rapaz Gladstone Por isso aí Vou até transformar-se em VIP Aqui Como é que eu faço isso mesmo? Como é que transforma a pessoa em VIP? Rapaz Acabou o Solúcio Incrível Incrível Pera aí Vamos transformar o Gladstone em VIP Como é que eu faço para transformar ele em VIP? Hum Eu não sei como é que faz aqui Mas Eu acho que era Eu tinha que copiar o nick da pessoa Rapaz Foi lendário em Gladstone É É VIP Eu acho que é assim Vamos ver se vai dar certo aqui Gladstone Qual que é o nick mesmo? Gladstone 0408 Acho que é isso Vê aí se deu Acho que deu certo agora Não O Murilo falou Não gosto do Gladstone como zagueiro Mas como curador do Solúcio O cara é lendário em Rapaz Parece que passou Mas De qualquer forma Essa técnica aí Foi lendária A live do Solúcio Virou uma live normal Então valeu Raul Borg Por se inscrever No grupo 1 Obrigadão aí Por esses apoios aí É Deixa eu ler aqui O que mais vocês falaram Não posso postar Música das gravadoras Estão exigindo É Tá tendo uma guerra Dos direitos autorais Esse aplicativo Mencionado na live É o CT Art 4.0 Exatamente Eu acho muito massa Muito bom A live do Chess Base Sai quando? É mesmo Tem que fazer uma live do Chess Base Ensinar a galera Mexer no Chess Base Pelo menos as funções principais Eu vou pensar um dia aí Vou fazer um dia aí Um horário Como que eu uso o Chess Base O que diferencia o livro da Jiu Jiu de Pogar para os táticos do site É que esse livro que eu estou usando aqui, esse material, ele tem uma sequência Assim, ou a gente pode fazer treinos de tática Com os padrões táticos, tipo ataque duplo, ataque descoberto e por aí vai Ou a gente pode fazer mates em dois, mate em um, mate em três E tanto, por exemplo, no CT Art quanto nesse livro do Pogar Tem uma sequência de raciocínio, né? Uma sequência dos temas Esses sites, geralmente, é aleatório, não tem sequência Por exemplo, você pegar o CT Art, você começa a fazer o CT Art Ele vai ter uma sequência, por exemplo, você vai pegar uma bateria de exercício só ataque duplo Depois só ataque descoberto Depois só mate do corredor Depois só distração Ou então aqui nos mates em dois Primeiro vai ter uma sequência só de ataque dama e cavalo Depois dama e bispo, depois dama e torre Então tem uma sequência e você consegue gravar isso melhor Os exercícios dos sites, que são excelentes, são aleatórios, né? Então assim, você não pega uma sequência Aí vai de cada um Eu sugiro fazer para uma sequência de assuntos Que você grava melhor, entendeu? Na tua cabeça Beleza? Gladysson falou Eu sou novo na Twitch, nem sei o que é ser VIP Mas parece bom Eu, para ser sincero, eu também sou ainda novo na Twitch Eu tenho 30 e poucos dias aqui que eu estou streamando Eu nem sei o que o VIP ganha diferente para o outro Mas eu sei que eu vejo o outro pessoal de Twitch dando VIP e tal Eu acho que deve ser alguma coisa boa Se alguém souber o que o VIP ganha, realmente eu não sei E aquela enquete no Instagram que você promoveu um mês Quando veremos em aulas aqui? Se não me engano o assunto que ganhou lá foi no Instagram Se colocar exclamação social, aparecem as redes, inclusive O pessoal pediu mais os temas de finais e de... Foi finais e... E aberturas A gente tem visto aberturas nas terças e nas quintas E finais a gente tem visto nas sextas, entendeu? Então para quem está acompanhando aqui regularmente as lives da Twitch Já está sendo abastecido por esse material Eu divulguei lá no Instagram Porque muita gente às vezes nem conhece a minha Twitch Nem sabe como melhorar, entendeu? Então uma forma de divulgação lá Eu acho que até, sei lá Posso ter... É, teve meio jogo também, né? Enfim, a gente trabalha aqui meio jogo, né? Meio jogo a gente trabalha, por exemplo, no cálculo aqui de segunda Na estratégia de quarta Então, às vezes tem um público de xadrez no Instagram Que nem conhece a Twitch Nem conhece os meus canais no YouTube Então é uma forma de atrair-los para cá também, né? Por eles terem... Às vezes tem gente que nem sabe que eu estou tendo aula Um monte de gente... Amigo meu mesmo Às vezes eu falo Ah, nem sabia que você estava na Twitch, entendeu? Então é uma forma de... Inclusive a divulgação de vocês boca a boca ajuda muito, beleza? É... Já subiu o vídeo... É, os vídeos eu vou sempre subindo para o canal É só colocar exclamação YouTube 2 Os aulões ficam salvos nesse canal, beleza? Aí já tem muito vídeo lá Já tem mais de 30 É... Dos assuntos aí que a gente vai trabalhando Ah, o VIP ganha mais pontos que o normal É, pessoal Aqui o vagabundo de rua aqui Que nick engraçado É... Fala que se assinar o Amazon Prime A pessoa ganha um sub de graça Para o canal quiser E as vantagens dependem do stream É, deixa eu até falar minhas vantagens aqui, ó É... Primeiro Isso é uma vantagem... Algumas vantagens são padrões Não tem comerciais Terá acesso a conteúdo exclusivo para o grupo de pessoas Por exemplo, Telegram É... Discord E grupo de WhatsApp Ganha insígnios e emotios Emotions... É... Emotis, né? Que fala, né? É... Exclusivos ali Essas carinhas e tal É... Quando for sortear algo Tem a chance maior de ganhar E também nas votações e tal E... Quando eu for jogar Ou analisar a partida do pessoal Vai ter prioridade O sub, né? Além do mais me apoia E igual eu falei É... De vez em quando Digamos assim Uma vez por mês Vou fazer um mini curso E vou deixar disponível Para os inscritos Eu acho que é justo A pessoa me apoia Eu apoio ela, entendeu? Valeu, Murilo Eu tenho 1.500 nas rápidas Jogo partidos de 30 minutos Quanto isso dá em rate feed? É... É muito complicado dizer, viu? É... O que é assim Não tem uma relação 100% direta O rate na internet Com o rate feed, entendeu? Às vezes até bate Às vezes até coincide Mas... Não... Não é algo... Matemático Digamos aí Sim, eu ainda... Eu ainda não fiz o grupo Telegram WhatsApp Porque provavelmente Vou fazer em parceria Com a Casa Xadrez Que também o... Quem faz parte É o Júlio Lapertosa Então... É... Eu tô vendo Porque na hora de criar Um grupo desse A gente tem que dar A atenção devida, né? Então ainda não criei Mas assim que criar O... Acrescentar todos os subs Beleza? E... Vamos lá Então... Esse aqui é cavalo E5 E dama F2 Então assim A gente cobre Todas as casas do rei Vamos ver Esse aqui Mate em 2 Ahn... Rei C3 Ele é obrigado A avançar o peão Né? Só tem... Quer dizer, não é obrigado A gente dá mate em B2 E se ele jogar Re A1 Mate em B2 Então é... O detalhe do mate em 2 Ele é importante Porque ele ajuda A gente a treinar Essa questão de previsão Do que o adversário Vai fazer, entendeu? Então quanto mais Você tiver Trabalhado exercício De mate em 2 Melhor Que daí você É... Você vai trabalhar Seu cálculo, né? Então esse aqui É rei F2 Ameacei dama Toma G1 Se ele jogar H2 Dama G2 Mate Liberou a casa G2 Se ele jogar RH2 Mate em G1 Bem tranquilo Tá... Esse aqui Tá com cara De ser cavalo D5 É... Cavalo D5 Certeza E ameaça o mate Em B6 Então assim É... Mate em 2 Lembrando Você só acerta Se for mate em 2 É óbvio, né? Às vezes a pessoa Tá fazendo exercício de mate em 2 Ela não conta correto As jogadas da mate em 3 E acha que acertou Não Você pega o exercício de mate em 2 E dá o mate em 3 jogado E você errou 100% exercício Ah, mas eu passei perto Não interessa Mate em 2 Ele treina a precisão matemática Entendeu? É... E outra Mate em 2 Eu acho muito bom Porque você O jogador de xadrez Ele tem que fazer isso na partida É... Você tem que Sempre fazer um raciocínio Pensando assim Eu vou jogar aqui Qual é a resposta do meu oponente? E o oponente Às vezes ele tem 5 respostas diferentes E às vezes ele tem 2 Ou às vezes ele tem uma resposta única Mas você tem que já prever Ah, então eu vou jogar cavalo d5 aqui Quais são as possibilidades Que o meu oponente tem? Ah, ele pode jogar b6 Ele pode jogar rei a6 Só tem essas duas Ah, se ele jogar b6 Mate com dama toma b6 Se ele jogar rei a6 Mate com dama b6 Então isso Vai treinando a sua capacidade De prever O que o adversário pode fazer Entendeu? Lembrando que Claro, vai ter hora que a gente vai errar Isso é óbvio Mas você tem que tentar acertar o máximo possível O leve está perguntando Tem 1.500 Qual o nível de jogador Ah, eu chutaria 1.500 então De rei de feed Mas é um chute Porque é difícil prever O leve 2562 Então Alexandre Ana Puros A gente ainda vai Eu vou fazer o grupo ainda certinho Igual eu disse Provavelmente vai ser Provavelmente não Vai ser em parceria com a Casa Xadrez Que eu tenho vínculo É Eu só não sei ainda Se esse grupo vai ser Em qual plataforma Discord Whatsapp Ou Nossa, me fugiu aqui Ou Telegram Eu vou pensar certinho Mas assim que criar o grupo Vou adicionar Todos os subs E vou ter acesso A informações Um pouco interessante Isso aí Valeu JJ Príncipe Yuki Samurai Raul Não, Raul Borgo Eu já agradeci É Valeu Yuki Samurai JJ Príncipe É por seguinte A gente está fazendo aqui Exercício de Mate 2 Para melhorar nosso cálculo Eita Nós Estão me ligando aqui Agora No meio da live Quanto acha Que em um torneio presencial Tem que ter Para ter uma precisão decente Quanto tempo acha Que em um torneio presencial Tem que ter Não entendi Essa pergunta Cabum Junior Quanto tempo acha Que em um torneio presencial Tem que ter Para ter uma precisão decente Ah, entendi Agora eu entendi A partida clássica Tipo Uma hora e meia Com 30 segundos Dá para calcular certinho Se você tiver Pelo menos uma hora No relógio Você consegue ter uma precisão Só não torrar Todo o seu tempo Abertura de branco Se você recomenda Para quem está começando Acompanhe as aulas de terça Eu estou trabalhando O repertório de D4 Clássico Viu Yuki Samurai Hoje vai ter torneio Não Amanhã tem Title Tuesday Todas as terças Pelo menos até onde eu sei Eu acho que eu respondi Sua pergunta Cabum Junior Pelo que eu entendi Mas essa questão Do tempo E a questão Da precisão Ela varia De cada um Viu Tipo Vai ter gente Que com 5 minutos No relógio Calcula rápido Absurdamente rápido Vai ter gente Que as vezes A pessoa tem Uma hora no relógio E não consegue Calcular certinho Tem canal no YouTube É só Eu tenho dois canais No YouTube Coloca aí no chat Deixa eu colocar aqui Exclamação YouTube Aparece o meu canal Principal Que vem os Quando eu estou jogando Os piores e melhores Momentos aí da live Coisas engraçadas E tal O outro canal É o Exclamação YouTube 2 Aparece o canal Método Caixa de Adresse Que onde fica Salva os aulões Tem mais de 30 vídeos Lá Já perdi as contas Deve estar chegando Em 40 vídeos Então se você perdeu Uma aula passada Ah, você quer ver Uma aula de 15 dias atrás Já está Nesse canal Ah, eu quero ver A primeira aula Que tive aqui na Twitch Está lá no canal E tem É separado Por playlists Eu acho que eu tenho Até que organizar As playlists Mas está lá Se o exercício É de mate em 2 Eu faço em mate em 1 E é reexercício Acho que vai ser Meio difícil Você dá mate em 1 No exercício Que é mate em 2 É, mas fácil O exercício Está errado, né É, não vai ter Exercício de mate em 2 Você consiga Dar mate em 1 É, esse aqui Eu acredito Que é dama F2 É, porque Ué, falou que eu errei Rapaz Errei É cavalo E6 Caramba Errei Eu fico triste Quando eu erro A dama F2 O que ele faz? Ah, é Ele avança o peão Nossa Errei ali É, cavalo E6 Alguém até falou Se rei aqui Mate Se rei H6 Mate aqui Nossa, errei esse Faltou pensar um pouco mais Tá Tudo bem, né Toda hora que Tá Deixa eu concentrar Para não errar Está com cara De cavalo G6 Cavalo G6 Se ele jogar Re F5 Eu dou mate Com dama F5 Se ele jogar Re G5 Eu dou mate Com dama F5 Igual É isso aí Acertei Você sempre tem que Pensar Qual vai ser a resposta Do oponente Entendeu Aqui dama F5 Dá mate também Olha que mate louco A dama do outro lado Mas dama F5 Que é o que eu jogaria Daqui a pouquinho Eu jogo Primeiro Eu tenho que terminar Essa questão aqui Da aula de cálculo Que a gente está trabalhando Os mates em 2 Entendeu Lembrando que a gente Não vai terminar Os exercícios de mate Hoje Porque são quase infinitos Estou fazendo os exercícios De mate em 2 Esse aqui Ah, esse aqui eu lembro Esse aqui eu lembro Eu acho que eu já fiz Até com a luna Dama G2 Olha que jogada Sensacional O peão não pode Capturar a dama Que está cravado Se ele jogar Re F4 Mate em F3 Com a torre Tipo o mate Da escadinha E se ele jogar Re D3 Mate da escadinha Pelo horizontal Esse é massa E esse aqui Esse aqui Esse aqui não está tão fácil Não Daqui a pouco eu jogo O Igor falando Sou mestre em levar mate Deveria ganhar um TGM Olha A nossa ideia Aqui nesse treino Por exemplo Segunda-feira É a gente virar mestre Em dar mate E não levar mate Então se você Acompanhar Principalmente as aulas De segunda Você vai melhorar No teu cálculo Você vai Diminuir Pelo menos A frequência Que leva mate Essa é a nossa ideia Aqui Deixa eu ler O que mais Tá Esse aqui Eu estou na dúvida Torre A2 Rei E1 Rei F1 Aliás Ah é isso mesmo É isso mesmo Tem razão Torre A2 Rei F1 Da minha F2 Mate Quem falou Foi o Eduzinho Isso aí Quer dizer O Rafa Feitosa Também falou Valeu aí O leve 2562 Vira um rápido Valeu É Eu demorei Para ver Esse aqui Estranho Tá Mate em 2 Ah esse aqui É fácil Cheque E dama C7 Tranquilo Tem alguns Que são bem fáceis Outros Esse aqui É Cheque Tampa de torre E dama H8 Porque aí Essa movimentação Da torre Atrapalhou Qualquer outra Defesa Que poderia Com torre H7 Próximo Ah esse aqui É fácil Também Torre H7 Então Peão Da minha F5 Mate Caramba Ah Bispo F8 E bispo A3 Mate Olha que massa Não poderia Tomar Esse é interessante Você não pode Tomar o peão Senão afoga Tá afogado O peão Fica cravado Então você vai Dar o mate Pela diagonal A3 Isso é massa Ah esse é igual A alguns Teve um Que a gente fez Anteriormente Que era o mesmo Tema É só Só inverter O tabuleiro Alguns temas Se repetem Esse é o Ameaço Mate Errei Errei Fazer Às vezes No impulso Dá nisso Ah esse é cavalo É 6 Claro Que dama Toma G7 Só pensar Um pouco Às vezes Eu sou um pouco Afoito Esse aqui Tem que ter Cuidado Com afogamento E esse aqui Hum Ah Esse é cheque Tor G1 Cheque Rei H5 Tor G5 Mate É quase que um Mate Da escadinha E esse aqui Esse é dama Toma peão E mate Em B4 Ah esse é parecido Com o tema Deu cavalo H4 E F4 Dama F5 Mate Não é isso? É Esse aqui Ah só um detalhe Viu Lembrando que Bugou a câmera Aqui Como assim Bugou a câmera Pra mim Aqui tá normal Tenta Tenta dar um F5 Tenta dar um F5 Murilo Será que A internet Tá ok A câmera Tá ok Tá funcionando Aí tudo normal E o som A câmera Lembrando que É Esses Esses mates Diminations E o que mais Não é só isso De 1994 É o pai Das irmãs Polgar Laszlo Eu sempre Esqueço Como que escreve Deixa eu ver aqui Como é que escreve Eu sempre esqueço Deixa eu verificar aqui Como que é Laszlo 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 Não é isso? Ah não SZ Tem uns acentos malucos Tem acento no A e no O Ele é húngaro Era né Acho que ele faleceu Acho não Já faleceu Até atualizei o título Aí A gente tá estudando o livro 5304 Problemas Combinações Eita Escrevi errado ali O nome dele Pera aí É Laszlo Não Laszlo 5304 Problemas E combinações Pera aí Nossa Eu tô capivara Aqui hoje E combinações Pronto Agora foi Então a gente tá estudando o livro 5304 Problemas E combinações Do Laszlo Polgar O pai O pai das irmãs Polgar É um livro de 1994 Tá no formato Chessbase Aqui pra mim Vocês acham muito fácil a internet Tanto pra comprar o livro Por exemplo Na Amazon Deve achar de boa É Talvez alguma versão online Tipo Kindle Também Deve achar E Versão TGN Versão Chessbase Acha muito fácil É só colocar o título certinho Você vai achar Trocentos Formas aí De adquirir o livro É Ah Valeu Então Então App Na Play Store Tem 46 mil exercícios de mate Em dois E de graça Qual que é o nome? Pode colocar aí Ah é O Murilo falou Quem quiser o livro Me deixa um e-mail Que mando na faixa Pra vocês fazerem Na casa de vocês Exatamente É Eu não deixo o link Aqui Do Do arquivo Porque eu não sei Como é que é essa questão De direitos autorais E tal Então É Eu tô estudando aqui O material que eu tenho Né E Já me passaram mil anos atrás Então Qualquer coisa Entra em contato Com o Murilo aí Tranquilo? Tá Vamos lá Então É Continuando aqui Vamos lá Esse aqui Dama E6 Rei move Pra preta Cavalo mate Cavalo cobrindo A casa preta O peão também Cobrindo Duas casas pretas A dama Cobrindo A casa branca Tranquilo Laço aí Próximo Ah Esse parece Com um dos anteriores Aí Cavalo D4 Ameaça mate Em B5 Não tem defesa Pra essa Essa ameaça E se ele avançar O peão A gente dá mate igual Né Caramba Ah Esse é Dama H7 Ameaça aí Dama F7 Se rei Rei A8 Cai o cavalo O mate do corredor Se o cavalo Move pra qualquer casa Mate em F7 Bem tranquilo Esse aí Aí Esse é cavalo F5 Ameaça mate Em G7 Com parável Bem tranquilo Caramba Que tanto de peça Que o branco tem Assim fica fácil De dar mate Né Um triz Deveria ter mate Em 1 Aqui Nesse exercício Quando tem muita peça Assim Você tem que ter cuidado Pra não afogar Viu E de repente Você mover a peça Errada Por exemplo Se eu jogar cavalo G6 Afoga Caramba Esse eu acho Que Não Eu tava querendo Uma jogada Mas já refutei Ela Tava querendo jogar Rei B6 Ah não Esse eu vou ter Que pensar Aqui agora Lembrando Como a gente Tá fazendo exercício De mate em 2 Tem que ser em 2 Entendeu Aí ó Deixaram aí O link Aí O Doke Valeu aí Doke Deixe me ver Aqui Como é Esse aqui Caramba Torre F6 E cavalo G6 Ah é isso Tem razão Torre F6 E cavalo G6 Tem razão Massa Quem que acertou aqui? Leve E o Eduzinho Valeu E agora Um monte de peça Tem que ter cuidado Novamente Para não afogar Por exemplo Se eu jogar Reino F7 Afoga Se eu jogar Torre A8 Afoga Não 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 é Eu achei Que era um Surreal Não é Eu já ia errando Cavalo A5 Cavalo A5 Ah é cavalo A5 Tem razão Se Se jogar Rei D6 Mate assim E se jogar Rei A8 Mate assim Boa Quem que acertou? Leve 25 62 É ninja Leve 25 E é ninja E esse aqui Esse é cheque Cheque Ele entrega o bispo Qualquer casa Eu capturo Mate do corredor Alguns são bem fáceis E outros Esse aqui é cavalo G4 Por exemplo Se rei aqui Mate de peão Se rei D5 E se rei F5 Dama F6 Mate Tranquilo Esse aqui Parece um dos primeiros Que a gente viu Se o rei vier pra cá Cavalo Mate Se o rei vier pra D1 Dama D2 Mate E esse aqui Não posso tomar o cavalo Que afoga Ah Dama G3 Se ele vier pra F1 Dama F2 Se ele vier pra H1 Cavalo F2 E o cavalo do preto Não faz diferença nenhuma Esse aqui Esse aqui tá com cara De ser bispo aqui C3 Não Não é bispo Talvez Bispo F4 Não Hum Dama F3, eu acho Dama F3 Se ele tomar o bispo, eu dou mate em D1 Se ele tampar de cavalo, eu dou mate em E3 É isso aqui, Dama F3 Se ele tomar, mate em D1 E se ele jogar cavalo E3, mate Enquete sugerida Qual que é a enquete sugerida? Enquete sugerida é boa tarde Boa tarde, RRBB Pessoal, pra quem tá chegando agora É... peraí Pra quem tá chegando agora, a gente tá Exercitando aqui o cálculo, viu? Que isso é uma das coisas mais importantes do xadrez Talvez a coisa mais importante do xadrez E a gente tá fazendo mates em dois Baseados no livro do Laszlo Polga Os melhores livros que eu acho Do xadrez Com certeza tá no top 3 Aí fácil Meu, né? Pelo menos Meu top 3 É... mate em dois aqui Esse é fácil, né? Dama aqui, dama H5 Isso é bem tranquilo Cuidado com o afogamento aqui Ah, esse é massa Dama C2 Sacrifica o cavalo Se ele tomar o cavalo Bispo G1, mate Se ele vier pra baixo R1 Bispo G3, mate Esse é massa De novo esse ataque Dama, cavalo e bispo Contra rei e peão Se eu tomar o peão de f7 Afoga Se eu jogar cavalo g4 O que ele faz? É isso, né? Cavalo g4 Se rei d5, mate Com o bispo Toma f7 Se rei f5, mate Com o dama f6 Tranquilo, né? Esse aqui é... Não, não, não Eu achei que era bem facinho Mas tem malandrade Ah, esse é mate da escadinha Meu Deus Mate da escadinha, né? Fala sério, né? Padrão de mate da escadinha aqui Ah, esse aqui é bispo aqui Torre toma f7 E aí, torre toma f7 Forçado, mate do corredor Tá, esse... Ah, esse é dama g4 E uma espécie de mate da escadinha também Se rei h6, torre h8 Se rei h7, dama g7 Tranquilo Próximo Próximo Deixa eu hidratar aqui Isso faz a gente Pra ele tirar o cérebro De novo, ataque Dama e peças menores Só que agora tem um cavalo Pra ajudar a defesa Como que o domatinho deu isso aqui? Esse cavalo do adversário atrapalha, hein? Nossa senhora Você não deve ser tão difícil esse aqui, não Nossa, não tô vendo ideia nenhuma aqui Deixa eu ver o que vocês estão falando É, esse é o livro que tem 5.364 exercícios de mate em 2 A gente tá no número agora Qual o número? 355 Lembrando que os 306 exercícios iniciais é mate 1 São mates em 1 E dá a introdução pro mate em 2, né? Vamos ver quanto a gente consegue resolver hoje Caramba, esse aqui tá difícil Alguma ideia? Dama e5 e dama d4 O problema de dama e5 é que ele joga rei d3 e rei c2, né? Seria lindo, mas ele escapa Eu tô usando o chessbase 15, viu? Vocês acham pra comprar no site do chessbase? Ou tem as versões, né? Tem alternativas aí que o pessoal encontra na internet Mas o chessbase 15 Ele não é tão diferente do chessbase 14 Pro 13, pro 12 É tudo muito parecido, viu? Então qualquer versão aí Depois do 11 Não vai ser tanta diferença Só dá um google aí Caramba, esse mate em 2 aí Dama c5 Esse rei d3 Ah, bispo f5 mate Dama c5 Esse rei é 4 Dama d4, mate É mesmo Dama c5 aí Tem razão Dama c5 é o lance Dama c5, exatamente Esse rei aqui mate com o bispo em f5 Esse rei é 4 Mate com a dama d4 Quem que acertou é o Diego Alberto Aí sim Boa Rapaz, tem uns exercícios de mate em 2 São Ficão chupando manga No escuro Esse Acho que eu tô precisando de um cafezinho pra acordar Pra fazer os mate em 2 aqui Decentemente De preferência aquele café à prova de balas O café da manteiga gui Com óleo de coco Depois vocês dão um google aí Café à prova de balas Tem o 1001 mates do Renfield Também é muito bom Pode ser também Eu conheço esse livro Eu acho que o do Polgar ele é mais completo Entendeu? Nesse assunto Mas, enfim Tem muitos materiais A questão de material de xadrez É que hoje a gente tem muita oferta A questão é Você vai conseguir estudar todos? Melhor às vezes focar em 1 É dama f4 aqui, né? Vocês falaram aí Dama f4 Se rei é 1 Mate em c1 Uma espécie de mate do corredor Se rei g1 A mesma coisa É, isso não era tão difícil Eu que tava panguando aqui mesmo Mas quem acertou foi o xadrez 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 é o Diogo Duarte? Deixa eu até ver aqui se é ele mesmo É o grande xadrez Deixa eu ver se é ele Eu acho que é Deixa eu ver se é o xadrez Quer dizer, é o Diogo Duarte Que também é streaming Pera aí que eu cliquei errado aqui Alguma coisa aqui Eu acho que é o Diogo, né? Como é que eu faço pra abrir aqui Numa nova água? Será que é o Diogo? Não sei se é O que eu faço pra saber Xadrez é o Diogo? Deixa eu verificar aqui um vídeo dele Não sei se é o Diogo Parece que sim Vou seguir o Diogão aqui O Diogo que ainda tá aprendendo, né? O Diogo Eu acho que é o Diogo De qualquer forma Como é que tá aí, Diogo? Que dia que você vai começar aí? Cadê o Diogão aí? Eu acho que é o Diogo, né? Mestre Molina, manda um abraço pra minha família Aqui na Bahia Todo mundo assiste o salário Até os meus gatos gostam É você, Diogo Duarte? Acho que é, né? Um abraço aí pra sua família, hein? Se for de fato o Diogo Eu acho que é É... Lembra aquela vez que eu fiquei na tua casa aí Foi em Salvador, não foi? É que eu já fiquei na tua casa no Rio E em Salvador, não foi? Lembra do teu pai aí Que foi o Diogo, né? Confirma aí se é o Diogo É, eu acho que é o Diogo O xadrez Ah, sim, é ele mesmo É... Faz até as músicas aí, né, Diogo? Depois você coloca a letra da música Que você fez da Imortal Que eu tomei do Kaiser aí É... Tá, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui Pessoal, termino minha quarentena forçada Quer dizer, eu já positivei Como que é, Gladstone? Pessoal, termino minha quarentena forçada Quinta-feira Já que eu positivei Trabalho em pronto-socorro Segue um pedido Quem puder Fique em casa É... Você quer dizer que você pegou, então, o coronavírus? Melhoras aí, Gladstone É... Tomara que... Saia dessa aí rapidinho, né? Fique em casa, né? Exatamente Você tá bem... Ah, você é assintomático Ah, bom, que bom Você trabalha no pronto-socorro Você é... Médico? Melhoras aí, então, de qualquer forma Médico, enfermeiro Que você é... Melhoras aí Quer dizer, se você não teve sintomas Então tá de boa, né? É, eu... Ah, você é maqui Massa É... Eu... Pra ser sincero Eu tenho... Por exemplo, no meu caso, né? Eu... Como eu trabalho praticamente online Eu nem preciso sair de casa Pra muita coisa, né? No máximo, tá lá E no supermercado e tal Nesse... Nesse tempo, né? Então, tenho ficado Muito em casa Assim Claro É uma situação específica Da minha vida, né? Claro que Nem todo mundo às vezes Consegue fazer isso aí Sem ter algum sacrifício Grande, né? Então, no meu caso Eu tenho conseguido Ficar, né? Em casa Mas eu sei que é difícil Aí pra muita gente, né? E... Enfim Aí, ó O Gladson aqui Trabalha no pronto-socorro Aí Deu a dica De ficar em casa, hein? É... Faz parte, né? Ah... Deixa eu ler o que mais Aqui que vocês falaram Ah... Falaram do fórum Entre xadrez Do... Qual que é o nome? Imortal fórum Imortal chess fórum É... Eu entro de vez em quando Ali É... Boa tarde Tem como jogar um match Contra um jogador De 2.800 É... Tem que ver se Os 2.800 Querem jogar comigo, né? Meu rede tá 2.699 É... É... De vez em quando É o xadrez livre Eu jogo o pessoal Da própria live É... A gente pode fazer isso Qualquer hora Dessa Jogo a galera Comento É... O xadrez... O diogo mandou o que? Que mandou pode? Pode o que? Eu não entendi Vamos seguir aqui Vamos fazer mais uns Matches aqui Daqui a pouco Eu começo a pendurar Minhas peças Mate em 2 Esse aqui é Torre h8 Cavalo h5 Torre h5 Mate no corredor Bem tranquilo Esse aqui Se eu obrigasse ele A avançar o peão D5 Era mate Ah, esse é massa Dama f3 Aí tá meio que afogado Ele avança o peão E dama f7 Mate Tem outros mates Aqui não, né? Tá Caramba Que posição Essa Aqui Eu faço dama, né? Faço dama Ele captura E eu faço outra dama Isso é tranquilo Esse é legal Bispo nessa diagonal Para a da mate Nessa diagonal Entenderam? Então eu acho que Qualquer casa Que eu jogar o bispo Não vai fazer diferença Se ele entregar A torre em f8 Eu capturo de peão Dama mate Ou bispo mate Então eu vou jogar Bispo aqui Eu acho que não faz diferença Bispo d6 Bispo Ah, não Faz diferença sim, cara Bispo d6 Porque se eu jogasse Bispo em c5 Ele joga Torre e8 Evita Bispo e3 Se eu jogo Bispo d4 Ele joga Torre e8 Não Torre d8 E evita Bispo d2 Se eu jogo Bispo a3 Ele joga Torre e8 Evita Bispo a1 Então sem querer Eu joguei na única Casa correta Se ele jogar esse Eu posso até fazer bispo Olha que loucura Olha o famoso Mate de 3 bispos Brincadeira Não existe Mate de 3 bispos Só se for uma posição Pisada Mas posso fazer dama Mas posso fazer dama também Se ele jogar Torre e8 Mate É meio que acertei Sem querer Na verdade eu ia Rale E esse aqui Dama 5 Afoga Dama d4 Afoga Dama d5 Mate em b7 Tranquilo Não é facinho Caramba Cavalaria Que armada Até os dentes Deixa eu dar uma rolada Da água Aqui E agora Ah Esse é massa Eu acho É G2 Aqui Não Não E G2 Ele joga Rei e a 3 Mate em 2 Mate em 2 Eu acho que Deixa eu até testar Uma coisa Estava testando Uma coisa Não aparece Uma janela Do chess base Aqui Qual é Esse aqui Deve ser fácil Eu que não estou Enxergando Ah Cavalier 4 Cavalier 4 Lógico Cavalier 4 Rei d3 Cavalier 4 Mate É isso É né Fácil Eu estou Deixa eu ver o que vocês falaram Aqui Nossa Acho que eu estou precisando Urgente De um cafezinho Urgente Eu vou lá providenciar um ali Ahn É Estudar tática Ajuda muito Viu Isso aqui Que a gente está fazendo Hoje Pode não parecer Mas isso é uma das coisas Que vão dar mais efeito Na questão de melhora Para todo mundo Viu Podem acreditar Em mim Aí Sim Vai rolar O curso Igual eu falei O mini curso Da francesa Para os inscritos Eu falei Que eu vou Tem que providenciar Porque eu estou um pouco Sem tempo A fazer Mas vai dar certo Quando vai ser Eu e Evandro Eu vou combinar Essa semana Eu tenho que encaixar Ali na agenda Ultra tolada Do Evandro Evandro É o gene Evandro Amorim Barbosa O cara da manteiga Ah Você perguntou Se pode mandar A Imortal De Ipanema Claro que pode Aqui não tem frescura Não Xadrez Pode mandar A letra da música Pode mandar O PGN Da partida Tranquilaça Eu analisei Imortal Na live Naquele dia Foi sábado Foi sábado A Imortal Que eu tomei Do Kaiser Mafra Naquela Índia do rei Eu joguei Um torje Um pavorosíssimo É o Meu confronto Contra o Evandro Deve ser Essa semana Eu vou combinar Com ele ainda O dia Enfrentar O aplicativo Do Magnus Pode ser Eu nunca Nunca joguei Contra o aplicativo Do Magnus Eu acho Pode ser Moreno Vou ver Como é que eu faço Isso Vou trocar Ideia com eles Como é que eu Vou fazer isso Aí O que mais Fazer um Puzzle Rush Melhora? Melhora Mas Eu acho Que Por exemplo Esse livro Polgar É um pouco Mais interessante Que ele segue Uma sequência De exercícios Entendeu? Os exercícios Que a gente tem Na internet Claro que ajudam Mas são aleatórios Os temas A pessoa Se ela quiser Ela pode combinar Assim Ah Num dia Faz o exercício De match Da Polgar No outro dia Faz o Puzzle Rush Do chess.com No outro dia Ela faz o CTA No outro dia Ela faz Os táticos Diários Do chess.com Por exemplo De outro site Enfim Eu Particularmente Eu Prefiro Que tenham Sequência Baseada Em alguma Lógica Então Por exemplo Vocês estão Vendo aqui Que todos Os exercícios De match In 2 Eles vão Tem uma Tem alguma Sequência Planejada Entendeu? Não são Coisas 100% Aleatórias Entendeu? Claro que Aqui ó Por exemplo Aqui a gente Parece que É uma Sequência Dos Match De Torre Né Esse é Torre G3 E Torre H5 Bem tranquilo O mate Da escadinha Agora Apareceu Um pisco Pra ajudar Ou Atrapalhar Né Tô Precisando Urgente Da manteiga Do Do café Da manteiga Aqui Aqui Acho que Eu vou Fazer Mais Esse E vou Providenciar Um Café Urgente A gente Tá No Número Vamos Chegar No 370 Esse É O 366 Aí Eu vou Providenciar Um Café E Esse Aqui Rapaz Xadrez Às Vezes Realmente A gente Fica Não Sei Cansado Né E Esse Aqui Nossa A resposta Deve Estar Na Minha Cara Eu Que Não Estou Enxergando Ai Qual É Deve Estar Na Minha Cara Aqui O Lance Ah Torre G6 Não É Isso Torre G6 Afoga Torre H6 Aí Ele Joga RG5 Não Não Esquece Oh Meu Deus Qual Que É Esse Ai Ai Nossa Tem Alguns Que Deve Estar Na Minha Cara A Resposta Eu Que Não Estou Vendo Ah Nossa senhora Eu pensei já Quase todas as jogadas aqui E não vem um lance na minha cabeça E aposto que não é difícil Nunca é Ai ai Deixa eu tentar visualizar aqui de olho fechado Fazer isso facilita Meu Deus, qual é esse aqui, velho? Ai ai Mate em 2, não é mate em 50 Caramba, eu não estou conseguindo matar esse aqui Qual é esse mate em 2? Nossa, deve estar na minha cara aqui Qual é a solução Nossa, velho Qual é, qual é Mate em 2 Já pensei em todos os lances de dama Quase todos os lances de bispo Nossa senhora, viu? Não é possível Não é possível Como eu resolvo esse? Ah Mate em 2 Não estou sabendo isso O tempo do JazzBase aqui Fala que eu tenho menos de 10 segundos aqui Caramba, velho Qual é esse aqui? Acabou o meu tempo aqui no JazzBase De cada exercício tem 5 minutos Nossa, velho Nossa, velho Não é possível Caramba, isso é aquele exercício que é pra deixar o cara louco, né? Não é possível Opa, resolvi Bispo H7 É isso? Victor F5? É Ufa, ainda bem Sem manteiga aqui Caramba Custei a ver essa ideia Demorei acho que 6 minutos pra ver essa ideia Ah, depois esse aí Deixa eu até ler aqui o que vocês falaram Que exercício Que exercício absurdo Nossa senhora Deixa eu ler o que vocês falaram aí Porque agora eu fiquei até zonzo aqui Chama o rajado O rajado ia resolver Caramba, mano Que exercício louco, velho Vamos pagar 7 Caramba Deixa eu ver aqui Todo mundo já tinha encontrado a resposta Menos eu Eu não tinha olhado o chat não Estava tentando resolver sem olhar o chat É, o João Paulo Arax Esse exercício que vocês estão fazendo é contado do chess.com? É do seu livro? É do chessbase de um arquivo em pgm Formate Sbis na verdade Nossa, mano Que exercício cabuloso esse Se bem que Uma coisa que as vezes acontece É o seguinte É Claro, não estou dando desculpa De não ter acertado rápido o exercício É que certos padrões de tática Isso também se aplica aos exercícios de mate em 2 Ou mate em 3 Tem alguns padrões que as vezes uma pessoa vê rápido E a outra demora Mas as vezes quando troca o padrão inverte, entendeu? Claro que isso tudo é também proporcional a concentração da pessoa na hora Se ela está realmente conseguindo fazer Não sei se hoje eu estou 100% concentrado Mas enfim, não tem problema Não é desculpa As vezes também depende do nível dela, claro, né? Então, isso é muito fácil de ver as vezes Principalmente em xadrez escolar Você coloca um exercício lá para uma turma que tenha o mesmo nível, né? Digamos que seja exercício de táticas que não são mates São para ganhar peça do adversário, por exemplo Então ataque duplo, ataque descoberto e etc As vezes você coloca uma turma que tenha todo mundo o mesmo nível Uma turma de xadrez escolar Aí você passa uma bateria de exercício de ataque duplo, por exemplo, de cavalo Aí vai ter um da turma, uma pessoa da turma Que vai lá e acerta todos rápido Aí você fala Caramba, esse menino ou essa menina é uma lenda, né? Beleza! Aí de repente você troca o tema Muda de ataque duplo para ataque descoberto Aquela mesma pessoa não consegue acertar rápido Porque por algum motivo Ela tem mais capacidade para ataque duplo de cavalo Mas na hora que você troca o tema E passa, por exemplo, ataque descoberto Ela já não consegue, essa pessoa já não consegue Claro que a pessoa tem que treinar de tudo Para ela tentar ser pelo menos um pouquinho boa em todos os temas, né? Talvez não vai conseguir, mas a gente tem que tentar Então tem essa diferença Então o mate em dois também Por algum motivo aqui Foi difícil que eu encontrasse o bispo H7 e o torre F5 Por algum motivo Não sei te dizer Talvez não seja um tema que eu tenha treinado muito na vida Especificamente essa ideia de tirar o bispo e dar um mate assim É algo curioso aqui Ou está faltando a manteiga aqui também, né? Pode ser também Não é necessariamente, às vezes, só relacionado à técnica, né? Falar nisso, me dá um segundo Eu vou ver se tem um cafezinho ali para mim Deixa eu ler o que vocês falaram Quantos mates em dois diferentes tem nessa posição? Eu acho que só esse Bispo H7, Rei G5 e torre F5 Qualquer outro não é mate em dois O Gula de Sônia tem dificuldade de falar as casas corretamente Os sites, principalmente o jazz.com Que é o que eu sou parceiro aqui Tem a ferramenta de você treinar as coordenadas Se não me engano, deixa eu ver onde que é aqui Você vai em aprender Eu acho que é visão Você vai naquela barra, aprender e visão Aí você treina as coordenadas Se não me engano é ali Deixe-me só recarregar aqui um pouco de energia com café Eu acho que também vou ter que ir no banheiro rapidinho esvaziar a bexiga Dá um segundinho aí e já volto Dá um segundinho aí Dá um segundinho aí e já volto 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 E aí Voltei aqui Fui lá ver se o Rajado Queria participar da live Mas ele nem me deu moral O Rajado hoje está a estrelinha Tá, vamos resolver aqui Pelo menos passar uma água no rosto ali também Vamos ver se agora eu acelero Cavalo C6 e torre B8 mate Independente do que ele jogue Se ele jogar aqui mate Se ele jogar aqui mate Tranquilo Este aqui É Este aqui qual é? Rapaz Esse aqui acho que é Rei É oi Tu afoga É oi tu afoga Caramba Sempre vem um fácil E depois vem uma bomba na cabeça Fiquei se encontrar uma sequência de exercícios que esteja suave Dois tranquilos Eu tinha ido no baileiro ali rapidinho Meu microfone está com falta de ar? Como assim? Não entendi Falta de estar dando algum som aí? Rapaz, esse microfone está com falta de ar Não entendi Ralfmann Explica melhor aí que eu não entendi Foi só esvazer a bexiga E esse aqui? Caramba Sempre algum exercício cabuloso aqui Oh meu Deus Me ajude aí Não deve ser tão difícil Seis 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 Foga Algum lance de dama de repente? Não Quer dizer Pode ser Mas O rei Oito O rei D7 Não Deixa eu avançar o peão Será que eu dou mate? Não E G8 D7 Olá Caramba Outra pedreira na minha cabeça aqui Só vem esses cabuloso aqui A gente está no número 368 Pro menos chegar no 370 Vai o número Estão falando 2C6 E dama 8 mate Ah Resolvi Mas não foi É O chadrez Deu a resposta Mas é Eu vi esse Não foi porque eu olhei aqui no chat Não Eu vi o 2C6 Vocês escreveram aí Valeu Algumas ideias que travam Impressionante É Esse aqui Cavalo T8 Esse é o mate de bispo e cavalo Só que com um cavalo extra Às vezes Esses exercícios Que tem esses peões Essas formações Estreias Às vezes me dá um nó Na cabeça É pra onde que o peão Tá vindo Né Check E dama G3 Bem Acho que a gente Tá no 371 Agora Tá bom né Quer parar por aqui Acho que tá bom né Vamos parar por aqui Vamos jogar uns blitz Aqui Senão não tem fim Né Esse aqui Deve ser Tá com cara de dama F1 Dama F1 Se reje 3 É uma H3 Matos Se avançar o peão Se avançar o peão É um problema Né Ah Aí cavalo é Não 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 Pra que que eu fui Começar a pensar Nesse Podia ter parado De boa aqui Pra que que eu fui Pensar nesse Agora eu vou ter que Resolver né Questão de honra Aqui Olá Vai Deixa eu fazer esse Último aqui Depois eu vou Murilo falou Pensou que era o único Que embaralhava Não Quando tem aqueles Quando tem aqueles Peões ali Em posições É Não muito Convencionais Dá um nó Pra que lado Valeu Guimarães CG37 Rapaz Tá osso Esse aqui Hein É É Só verificar uma coisa Aqui na Twitch Dá um segundo aqui Deixa eu só conferir uma coisa Cavalo é 5 Cavalo é 5 Rea 2 Cavalo é 5 Rea 2 E aí Tem mate 1 Hein Dama H1 Dama H1 Dama H1 Parece que é o lance É Dama H1 Tem razão Dama H1 Exatamente Quem que acertou O Vigy MG Exatamente Se rei A2 Mate aqui Se rei G3 Mate aqui